Começou hoje em Fortaleza, no Ceará, a sexta cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A reunião marca a abertura de um novo ciclo para a parceria estratégica entre os cinco países e também para a economia mundial. O principal tema do encontro deste ano é crescimento sustentável com inclusão social. E nós vamos direto a Fortaleza falar com o repórter Ricardo Carandina, que traz todos os detalhes para a gente desse encontro. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Hoje foram realizados aqui em Fortaleza dois eventos com a participação de empresários, um fórum e uma rodada de negócios, os dois organizados pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Também houve uma reunião com ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países que compõem o BRICS e uma reunião dos ministros responsáveis pelo comércio nestes cinco países. O Brasil, nesta reunião, foi representado pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, que falou sobre o que foi discutido neste encontro. Houve uma instrução por parte dos ministros para continuar esse trabalho com as recomendações voltadas para esses dois aspectos, fortalecimento do comércio intra-bloco e diversificação e melhoria da qualidade do comércio dos cinco países em relação ao resto do mundo. E aí E aí